Fala galerinha do Youtube, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal E hoje rapaziada, estou aqui de volta pra relatar um novo quadro pra você aí do meu canal galera Que quadro é esse galera? Revendo os nossos vídeos antigos, que a gente gravamos lá no começo de nosso canal Então rapaziada, antes de mais nada rapaziada, já vai deixando aquele likezão aí Pra fortalecer o canal, né E se você não é inscrito ainda, tá chegando agora, caiu de paraquedas Se inscreva, compartilha esse vídeo aí pra muitos e muitos amigos E não esqueça rapaziada, antes de curtir esse vídeo, deixa esse like aí Pra você fortalecer mais e mais aí o nosso canal E a gente motivar a gente a trazer mais conteúdo bacana pra você galera Então rapaziada, resumindo, a gente está trazendo aí esse novo quadro aí do canal Que é rever o nosso vídeo novamente Nosso vídeo antigo que a gente postamos aí lá no começo do nosso canal galera A gente todos os dias agora galera, a gente vai estar contando uma história E uma lenda diferente que a gente postamos lá no começo da carreira do nosso canal Então queria convidar todos vocês aí galera, que já é inscrito Dentro do começo lá do meu canal E você que não é inscrito ainda, que está chegando agora Também queria convidar todos vocês pra curtir esse vídeo todo dia O que vai acontecer galera, todos os dias a gente vai relatar uma história que a gente gravema Uma lenda que a gente gravema Então a gente vai deixar o link do vídeo na descrição E você vai poder galera, clicar no link na descrição desse vídeo E você vai poder curtir esse vídeo que a gente postamos aí galera Lá no começo de nosso canal né Então você vai rever novamente esse vídeo que a gente postamos rapaziada Então por isso que eu estou aqui convidando todos vocês aí Pra curtir esse vídeo galera E fortalecer o nosso canal Porque galera, que a gente vai estar com esse novo quadro aí Revendo nossos vídeos antigos Porque no momento galera Neste momento que a gente está passando O nosso país está passando Tão difícil Não está dando rapaziada Pra gente sair de casa E gravar conteúdo pra vocês Então por isso que eu estou trazendo Esse novo quadro aí Revendo nossos vídeos antigos né Pra vocês Então está de muito difícil rapaziada Muito difícil Pra gente gravar Sair de casa E trazer conteúdo Pra vocês Por isso que a gente vai Estar com esse novo quadro aí Postando o link dos vídeos antigos Pra vocês curtirem galera E todos os dias eu vou estar aqui Enviando vídeo pra vocês E relatando Histórias diferentes E lendas diferentes Pra você curtir Então Queria pedir bastante A vocês aí E A compreensão de vocês Porque a gente não está postando Um vídeo novo Né Porque a gente não está podendo galera Sair Pra gravar É Conteúdo pra vocês Então por isso que eu vou estar Todos os dias agora Enviando esses vídeos antigos É Colocando O link na descrição Desses vídeos antigos Pra vocês curtirem E queria pedir também Você encarecidamente Antes de curtir esse vídeo Deixa aquele like Né galera Pra fortalecer o nosso canal Então rapaziada É isso aí O vídeo de hoje É Mais ou menos esse Explicando pra você galera Que a gente vai estar com esse novo quadro aí É Revendo Os vídeos antigos Né galera Então Muito obrigado aí galera Por você estar sempre curtindo O nosso vídeo Sempre Está interagindo com a gente Né Eu queria agradecer muito também Quero agradecer também Essas pessoas Que estão sempre aí É Curtindo o nosso vídeo E deixando o like E deixando todos os comentários Quero mandar um forte abraço aí Pro Bar da Azul Né É Cristo Redentor É um bar que está sempre curtindo O nosso vídeo galera É Não perde nenhum do nosso vídeo Pra gente posta Então Quero mandar um forte abraço aí Pro Bar da Azul Que fica ali É No Cristo Redentor Fortaleza Ceará Galera Forte abraço a todos vocês Que estão curtindo a gente aí Quero mandar também um forte abraço aí Pro nosso Parceiro Augusto Que está sempre a ver Com a gente Interagindo com a gente E também galera O Augusto aí Está sempre ajudando aí A gente aí no nosso vídeo também Forte abraço Augusto E um forte abraço aí Para o Bar da Azul Bar da Azul Que fica aí Em Fortaleza Cristo Redentor Ceará Então rapaziada Então é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Até O próximo vídeo Fui Tchau